Bancada frente revolucionário timor-leste independente, mas que oposição, mais bem pronto servir povo-ronação. Também debate orçamento geral do Estado, pela oposição, mais bem ser tudo atos positivos. Questão, né, já tolho se vice-Bancada Fratelinha, Toninho Bianco, base jornalista quinta, né, já parlamento. Né, dejan, atos, né, Fratelinha, tudo, ó, né, já debate programa governo da CIA, Sirane, prinsipiu, tenki halo politica konstrutivo, edukativo, siviku, Label halo politica, né, sangat ativista, ya, parlamento. Diangku hateten, prinsipiu Fratelinha, say, oposição, mus servi, say, ukun, mus servi, tamade, laos, ukun, deit, makservi. Aminia, prinsipu, mune, kita tenki halo kritica konstrutivo, edukativo, siviku, Label halo politica, que, anessantigista, ya, parlamento. Eita, anessantigbo, litiko, tenki halo intervenção, reprezentar pouco qualidade. Nunae, para o que o nosso qualidade, pode ser um pouco. Atu, dimas, e, tenera, e, ara, atu, dimas, emba, praixene. Atu, du, kata, passei os movimentos, se, ramai, mas, se, dian, nunae, do, né. Eita, fogarante, estabilidade, e, da, te, pah, unha, traímos, confiança, é, mas, selho, dat, velho, investimento, dian. Nema, prinsipu, Fratelinha, dian, say, oposição, mus servi, say, ukun, mus servi. Dari, ser, ditação, laos, sai, det, pelunai, mus servi, mai, say, ukun, mus servi. Nunae, mos, vice, bancada CNRT, patrocino Fernandes, katak, expectativa, bancada CNRT, hane, sang, bancada, governo, hen, katak, actus, politica, nebe, Fratelinha, tudo, bancada, oposição, tolu, se, hatudu, mos, iha, debata, orsamento, geral, estado, tinan, triunrua, ruanulure, senhat. Nedehan, sirela, e, zizi, katak, depois, liu, actus, ida, aban, belehalo, milagre. Hane, sang, ema, hotu, hatene, programa, governo, mai, o compromisso, nen. Governo, mai, afirma, katak, se esforço, hovontadi, nebe, iha, ato, kumpri. Nedehan, sirela, e, zizi, dihan, katak, depois, ite, dilu, actus, ida, e, aban, belehalo, milagre. Asukê, ito, tutu, hatene, katak, programa, do governo, mai, o compromisso, hat, o compromisso, nen. Nede, governo, mai, afirma, katak, ne, amene, compromisso, dê, amene, esforço, hovontadi, energia, votamadi, ame, inha, per, dapoi, belu, cumpri, compromissos, se nen. Cargatik, ven, publiko, mos, acompanha, e, do voto, inclúinu, ito, bot, sirene, media, mos, napakun, assume, ito, bot, sirene, e, pape, edda, notar, media de comunicação, a turендama, todo o governo, O governo divulga informação em siro quando vai progresso, se ele vai recargar o governo, para depois ouvirmos o governo direto quando vai formação no sernei, para que ele retemfale, e ter esse povo, né, que aí vai dançar uma implementação de programas no sernei, e estamos veremos sim, se ele vai negociar o povo. Depois, ele vai dar o programa de anual sernei, para que ele responde com necessidades de economia, e ter o compromisso dele, ele vai dar o programa do governo. Guilhermina Franco, STL News.